Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no Cunha Roteira da Vida. Sou o Yo-Kai. Brincadeira. Enfim, no vídeo de agora vai ser uma OCP, uma oficina de inscrição de personagens. Com um tema um tanto divertido, um tanto diverso, mas um tanto negativo, eu diria. Pelo menos considero ele negativo, porque é um termo que conota negatividade e eu vou tentar dizer que ele não necessariamente é negativo. Que está no título, que é o Pombo em Xadrista. Primeiro eu vou explicar o que seria um Pombo em Xadrista. Eu já fui chamado disso algumas vezes. É um Pombo, pensa num xadrez, num jogo de xadrez, num tabuleiro de xadrez com as peças alinhadas ali, ou as pessoas jogando ou não jogando. Não importa se elas estão jogando ou não, não importa que tenha as peças no tabuleiro. E tem um Pombo. O que um Pombo faz? Ele não sabe jogar xadrez. Quando um Pombo cai no tabuleiro, ele vai derrubar as peças, ele vai desordenar o tabuleiro, vai quebrar toda a ordem e as regras internas, vai destruir com o jogo, vai cagar no tabuleiro e vai sair voando. Pombo em Xadrista é uma ofensa que se faz para pessoas que não entendem do que elas estão falando, que não estão dentro das regras, que não estão dentro do jogo. E estão corrompendo. Até a palavra, né? Quando você está, não necessariamente corrompendo, mas... Enfim, está maculando, está impregnando, está negativando, está... Nesse tipo de coisa, sabe? A pessoa chega lá, ela é como se fosse o Pombo. Estamos falando de pessoas, né? Mas a gente está fazendo isso como exemplo se fosse um Pombo, um animal, um bicho, irracional, uma ave, não inteligente, digamos, é pejorativo mesmo, que não dá uma proposta, que bagunça tudo, que caga em tudo, que destrói tudo, que deixa tudo bagunçado mesmo, literalmente, quebra toda a organicidade do sistema ou do tabuleiro, não deixa nada no lugar, deixa tudo fora de lugar, não dá uma substituição para o que ela faz, e simplesmente vai embora. Ela é tipo um agente do caos. Quando você pensa nisso sem ser humano, você vê, por exemplo, uma avalanche, uma tempestade, um tornado, um furacão, um maremoto, um terremoto, um vulcão. Eles são pombos enxadristas, no sentido que eles são fenômenos naturais, catástrofes naturais, se você considerar que pessoas se machucam. Se não se machucar, é só fenômenos naturais. Se machucar alguém é uma catástrofe. Tipo um raio. Ah, um raio caiu, que bonitão. Um raio caiu, alguém é uma catástrofe. É, faz parte. No caso de ser alocado a humanos, eles podem ser também eventos naturais, como uma pessoa simplesmente aleatória, caótica, ou pode ser uma catástrofe natural, como uma pessoa, para além de ser aleatória e caótica, ela tem poder inserido e ela causa o caos. Ela destrói a ordem, destrói o sistema e não coloca nada no lugar do sistema, porque ela tem esse poder de destruição. Digamos que a pessoa seja um político de extrema-direita, que destrua o sistema, e não põe um outro sistema no lugar, e aniquile muitas pessoas no processo. Seria um pomo enxadrista. Negativo. Aprofundando essa pegada, para um ponto de vista de... E a pegada é... Geralmente essa crítica é utilizada para debates. Em debates. Quando você tem uma pessoa que não está dentro do cenário, que não conhece as regras do jogo, que não conhece os manejos, ou seja, que não conhece o comportamento adequado, a linguagem adequada, as conclusões, os conceitos, ela desconhece os significados, os sentidos dentro do jogo. E quando ela adentra o jogo e ela entra no jogo, ela não faz nada que presta. Ela é agente do caos. E como eu falei, é como se fosse uma catástrofe natural, se caso ela causar perdas, se causar danos. Qual a pegada de um pomo enxadrista? É um argumento usado, muitas vezes de controle, porque quem está usando esse argumento, está pondo-se de uma perspectiva, de um ponto de vista, onde ele é a ordem, onde o sistema, ele compreende o sistema, onde ele está interagindo com o sistema, ou com o tabuleiro, onde ele consegue saber as regras dos movimentos das peças, e onde ele literalmente consegue, meio que sincronizar, entrar no fluxo, estar na mesma, na mesma, na mesma, enfim, na mesma página, digamos, que está sendo dito ali. Quando você é considerado um pomo enxadrista, epistemicamente falando, não só na ação diária, de você ser um agente do egoísmo, ou do caos, gratuito, na ação, eu estou falando, mas no caso intelectual, que é o paradigma, depois eu até falo um pouco da ação, mas primeiro é do paradigma intelectual. Você sendo um agente natural, que está fora da regra, você está excluído já. Você não vai ser inserido dentro do debate, você está se inserindo dentro do debate, porque você tem a liberdade de estar no debate. O ponto é, você está se inserindo sem ter o alfabeto do debate, sem falar a linguagem do debate. Então, é normal que você, até certo ponto, cause um certo caos ali, que seria você errar o movimento, errar as regras, não entender como é que joga o jogo, e você seria um pombo ingênuo, digamos. A ideia do tabuleiro, a ideia do debate, a ideia das regras, a ideia do sistema em geral, é que todas as pessoas que entram no sistema para jogar o jogo, elas têm que saber as regras, ou seja, elas não podem ter liberdade, elas têm que seguir a autoridade. Quem é a autoridade? Normalmente é uma autoridade invisível, geralmente é cultural, geralmente é uma coisa que é hereditária, é transmitida culturalmente, de uma geração para outra, e que meio que define os parâmetros de bom senso, de, enfim, boas maneiras. Boas maneiras, principalmente boas maneiras intelectuais, no caso do pombo enxadrista. Quando você é uma pessoa que não tem boas maneiras intelectuais, você pode ser considerado um excluído, é como se você fosse, de fato, agredido por quem tem o domínio das regras, por quem tem o domínio da tradição, e por quem aprendeu os negócios. Mas tem essa pegada. É de propósito que o pombo faz isso? É de propósito que o pombo chega no tabuleiro e faz o caos? Ou o pombo é só uma pessoa curiosa? Um exemplo de pombo enxadrista, extremamente normal e extremamente corriqueiro, são crianças. Porque as crianças não sabem as regras do jogo. Elas agem, elas são impetuosas, elas têm uma espécie de espontaneidade. Então toda criança tem um pouco de pombo enxadrista, na sua casa mesmo, quando elas começam a rabiscar a sua parede, quando elas começam a bagunçar a ordem dos seus móveis, quando elas jogam seus livros no chão. Outro pombo enxadrista seriam os seus animais de estimação, que têm essa tendência espontânea de agir de acordo com o seu ímpeto de volição, de vontade, fazer o que bem entende e os seus objetos preciosos não têm o mesmo valor para eles. Então o pombo enxadrista é aquele que não tem apego à episteme, que não tem apego àquele círculo de cultura que está ali enrejecido, que está ali determinado, que é um sistema, uma regra, que é jogado entre pares. É jogado entre pares. Então tem todo um reconhecimento. Então se você é um ser humano de uma periferia cultural e você entra no debate fora da sintonia e você causa algum estrago ali por causa da sua expressividade ou por causa dos seus questionamentos ou porque você pode simplesmente não ter intenção negativa, sabe? Ter uma intenção simplesmente espontânea, como eu estava dizendo. O ponto é, para você ser considerado realmente um pombo enxadrista, embora outras pessoas também entrem nesse paralelo como uma pessoa ingênua, você tem que ter uma vontade negativa, ou seja, uma intenção de destruir o cenário, uma intenção de prejudicar o jogo. Aí a pegada é, você prejudica o jogo porque o jogo é opressivo contra você ou você prejudica o jogo porque o jogo é... você quer ter um outro sistema, quer dominar o jogo, quer ser ad hominem, ou seja, se referir aos jogadores, criticar as pessoas violentamente, no caso, ofendê-las, ou você discorda de todo o fundamento daquele negócio, só que não é ao ouvido. Então, como um pombo enxadrista se torna um pombo enxadrista? Esse é o ponto. O ponto é, qual a parcela de cultura que ele advém, de onde ele vem, por que ele fala, como ele fala, como ele age, como ele age. Porque ele pensa, como ele pensa. O que ele está fazendo realmente é ser um pombo enxadrista no sentido plenamente caótico, destrutivo, aleatório? Ou ele tem uma espécie de razão embutida? Para além do círculo do debate. Ou seja, ele tem um intelecto ali diverso do círculo do debate. Ele tem uma... Ele não coaduna com as regras porque ele já foi apartado delas desde o início, digamos. Ou ele foi apartado no meio do jogo. Por que ele entrou nessa posição agressiva de usar argumentos ou de usar um debate intelectual? No caso, eu estou falando mais do campo intelectual de debate, né? Mas usar esses tipos de estratagemas, onde ele literalmente implode o sistema. O pombo enxadrista tem uma pequena vantagem, em certo sentido, porque ele consegue implodir o sistema ou não? Se ele consegue desordenar um tabuleiro, desordenar as regras e, enfim, destruir o jogo ou causar o caos no jogo, quer dizer que o jogo não é perfeito em primeira instância. Quer dizer que o jogo tem falhas. Porque um pombo enxadrista precisa ter a vazão da sua ação. Ou seja, a sua ação tem que ter um efeito. O efeito dele é... Pode ser até que ele não tenha o respeito de ser aceito na sua autoridade argumentativa. Ou na sua autoridade de exercer a sua liberdade de impor as suas palavras no modo como ele põe. Digamos. Mas tem que tomar muito cuidado na hora de será que ele está pondo e o jogo está sendo afetado por isso? Será que o jogo realmente já não tem uma fraqueza? Então tem que se pensar se o pombo destrói o tabuleiro ou se ele faz esse... Se ele é o pombo enxadrista não é só culpa do pombo. Qual a parcela de tabuleiro que a gente tem que analisar? Ou seja, como é que é a ordenação das peças? Como é que é a ordenação desse jogo mesmo? Nesse sistema que a gente está debatendo? Então é uma coisa muito interessante porque um pombo enxadrista pode ser ingênua, como eu falei, uma pessoa que ainda não está inserida dentro do berço cultural ou pode ser uma pessoa do contra, contra a regra, rebelde, revolucionária às vezes. Então, você está defendendo o sistema ou o sistema está colapsando porque ele é frágil? O pombo enxadrista é realmente maligno ou ele simplesmente tapou um problema que o sistema não sustenta? Que o sistema não dá conta de resolver? É realmente caos ou não? Ou é uma espécie de astúcia, talvez, de perceber a fraqueza do lugar? A fraqueza, o ponto fraco do sistema? Ou porque ele conseguiu bagunçar o sistema? Será que o sistema realmente consegue sobreviver ao pombo? As peças de xadrez estão coladas no tabuleiro? Ou são fixas e sólidas o suficiente para que o pombo não bagunce ele? Tem um peso ali que deixa elas presas nas casas onde elas estão no tabuleiro, que tem as casinhas de tabuleiro no xadrez? Então, tem tudo isso para se dizer. Tem que analisar a intenção do pombo, tem que analisar a circunstancialidade intelectual do pombo, a argumentativa do pombo, se ele está sendo ou não indiretamente excluído, agredido ou privado da sua própria dignidade argumentativa ou dignidade expressiva, se a sua expressividade pode ou não ser um contraponto de necessidade de regular ou reorganizar o tabuleiro, de mexer nas regras, nas peças, enfim, no conjunto mínimo mesmo da estrutura. Então, o pombo em xadrista não é tão ingênuo assim no sentido daquele que está dentro das regras, ou seja, não do sentido do ponto de vista do pombo, mas do ponto de vista daquele que critica e fala que o pombo é o pombo. e que o pombo está bagunçando. Então, tem que tomar muito cuidado quando uma pessoa... É muito interessante isso no campo epistêmico mesmo, quando uma pessoa chega com argumentos ou com uma postura ou com uma coisa muito estranha mesmo ao sistema, muito adversa, até certo ponto incômoda mesmo. Que te incomoda e que chuta, quebra regras, pula patamares, tem o sinal de pula fases, não segue o procedimento, não é engessido, não tem a metodologia. Então, é muito mais sutil um pombo em xadrista no campo do debate do que aparenta. Por mais que ele seja um campo do debate violento, se você está defendendo o seu tabuleiro e ele está agredindo o seu tabuleiro para defender o dele, você é o pombo em xadrista quando você priva ele de agredir o seu tabuleiro. Então, essa pegada também de você criticar o outro como pombo em xadrista meio que é um espelho, às vezes, onde você não deixar o outro se expressar é o mesmo que destruir o sistema de expressão alheio. Então, por você criticar o outro como uma pessoa que vai fazer cagada no seu sistema, você faz cagada na possibilidade de sistematização do outro, ou seja, não está cooperando, está competindo o sistema. E um é o pombo do outro, o que é uma possibilidade. É uma coisa que acontece em debate intelectual, onde um se torna, através de criticar o outro, ele se torna o seu próprio inimigo, ou seja, ele critica o outro, torna o outro inimigo e ele reflete aquilo que ele critica em si mesmo. Ele se materializa como o inimigo também. Ele se torna um igual àquele que ele negativa. Então, são duas negatividades lutando uma com a outra. Então, é uma delicadeza muito grande no campo intelectual quando essa metáfora entra em choque. Primeiro tem o sistema, primeiro tem a defesa, primeiro de onde vem o porquê defendido e o como se organiza as regras desse sistema. Tem o outro que tem que ser considerado, tem que ser considerado se o outro tem algum sistema a defender, se ele também está ali tentando cooperar, coexistir, ou se ele está tentando substituir o sistema por que sim, porque ele tem uma vontade, uma volição de verdade às vezes, e se você também não tem essa volição de verdade ou não, como eu estava dizendo, muitas vezes a gente se torna o reflexo daquele a quem a gente está criticando no sentido argumentativo, no sentido de debate, no sentido moral, no sentido de consequência mais ampla na realidade, o pombenxadrista é o agente do caos mesmo, o agente que causa desastres. É a pessoa que para além da episteme, para além das regras de conversa, de interação e de interações interpessoais através de conceitos, através do intelecto, através de conhecimento, ele está usando o poder. então o pombenxadrista do campo material, que é o campo da ação e da reação, no campo das consequências sociais, é um agente perigoso. Ele é assim como uma tempestade, assim como um vulcão, como um maremoto, ele é uma catástrofe natural que pode machucar muitas pessoas. Então tem essas dicotomias, dicotomias, não sei se é a palavra certa, mas essa diferenciação entre o pombenxadrista teórico, que pode ser muitas vezes ingênuo, ou pode ser muitas vezes diverso apenas, diferentão. Às vezes opressivo, às vezes também agressivo e arrogante, ou enfim, que está ali não para destruir o sistema, mas sobrepor o sistema e acabar com o oponente, criando um... Ele mesmo sendo o pombo e ao mesmo tempo inimigo, ele tratando os oponentes como inimigos, ou seja, o próprio pombo tratando você como inimigo, no caso, se o pombo for o outro. Aí no campo para fora da argumentação, do intelecto, o campo material, o campo social, o como isso funciona, que é o campo da ação. E aí, em paralelo com o campo propositivo e intencional de uma pessoa destruir a regra, destruir o tabuleiro, destruir o sistema. O sistema está dando seguridade, defesa, estabilidade, dignidade para as pessoas e se esse pombo quer destruir isso. Por que ele quer destruir isso? E para quem ele quer destruir isso? Quais os objetivos do pombo enxadrista, que é uma catástrofe natural no sentido empírico, ou seja, no sentido prático? e essa é a reflexão que eu estou fazendo aqui. É porque existem muitos pombos enxadristas, a grande maioria deles é por vontade de superação, por vontade de ter um ego, uma verdade, e ele não se aceita dentro de círculos e bolhas, e muitas vezes ele não consegue dialogar. Então, tem muito pombo enxadrista que é, sim, excluído e acaba exercendo a violência como reflexo disso. Alguns são nocivos mesmo e outros não são pombo enxadristas. Às vezes, como eu falei, o pombo enxadrista é você querer enrijecer o sistema para que a diversificação, para que a mudança não afete o sistema, para que o sistema seja eterno, para que ele seja sólido, para que ele seja pleno. E às vezes o sistema é fraco. E às vezes o pombo enxadrista nada mais é do que um rebelde ou um revolucionário ou alguém um pouco fora da caixa que ele não está ali com a intenção de destruir ou sobrepor o sistema. Ele está ali simplesmente mostrando as falhas. Eu, se fosse me enquadrar como um dos pombos enxadristas, eu seria nesse tipo, no especulativo. Naquele que não está ali querendo sobrepor o sistema, querendo ser o dono da verdade, ser o novo déspota, ser o novo caga-regra, ser o novo enxadrista. E eu não quero pôr o meu tabuleiro no lugar do tabuleiro anterior. Essa é a ideia. A minha postura é sempre de esclarecimento, de crítica e sim, de entender as fragilidades daquilo que está posto. Mesmo que acabe indiretamente bagunçando o cenário. Eu faço isso com frequência. Mas eu também não sou o negativo ou o empírico, o maligno ou o cara que quer ganhar vantagem por ego ou por N outros motivos e destruir sejam sistemas intelectuais, sejam sistemas sociais, sejam sistemas morais. A minha ideia nunca é destruição. A minha ideia é crítica. A minha ideia é metodologia de análise. É um pouco fora da caixa. E é isso. Pão binchadrista. Esse é o debate dessa OCP. Eu acho que era isso que eu queria falar em geral. E mais pra expandir um pouco esse pegado e não usar esse preconceito de que é um pombo que é inferior, que não pensa que é uma ave que tá fazendo cagada, que tá fora da regra, entendeu? Tem que entender o que o pombo é. Quem é o pombo? E entender o que tabuleiro ele tá mexendo. Entendeu? Se for um tabuleiro e entender a si mesmo se você também não tá defendendo esse tabuleiro se você também não é pombo às vezes. É isso. É bem complexo isso. Não é tão simples assim de inferiorizar e de tornar o outro menor para ao mesmo tempo ir por tabela e por contraste tornar aquele que não é menor maior e nisso você é o maior e nisso você é hierarquicamente adequado e você tá dentro do sistema e o outro não está. Então é isso. Obrigado pessoas. Não vou me alongar mais e até o próximo vídeo. Falou!